Olá, boa noite. Estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal na última edição do Repórter NBR nesta quinta-feira. As oportunidades que o Brasil oferece a investidores são o tema de um evento realizado hoje em São Paulo com a presença do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e do presidente da República, Michel Temer. Mesmo com a recente retração da atividade econômica e aumento da inflação, o Brasil permanece nas dez primeiras posições entre os países que mais recebem investimentos diretos do exterior e é o sexto maior mercado consumidor do mundo. A conferência reuniu 800 investidores da América Latina, América do Norte, Europa e Ásia. A ideia é ajudar a orientar as decisões de investimento. O presidente Michel Temer destacou que o governo trabalha para colocar a casa em ordem. Para apurar a casa em ordem, é preciso atender a alguns pressupostos. O primeiro deles é nós tirarmos o país da recessão. Nós precisamos enfrentar a recessão, sair da recessão. Por isso que logo no início, os senhores verificaram que nós nos pautamos por um tema que é um tema quase doméstico. Ninguém pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. E a partir daí é que a área econômica, e graças a Deus eu estou muito bem servido pela área econômica do nosso governo, é da melhor suposição, nós mandamos para o Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional que pretende controlar os gastos públicos. Ou seja, fixa-se um teto para os gastos, que é um teto geral, revisável ano a ano apenas pela inflação do ano anterior. Isto visa, portanto, a controlar os gastos públicos. O ministro da Fazenda destacou ainda que o ajuste fiscal segue o curso previsto e que a economia deve ter crescimento em 2017. Temos uma expectativa, sim, de crescimento no ano que vem. O crescimento será gradual. E a nossa expectativa é que no último trimestre de 2017 versus o terceiro trimestre de 2017, o crescimento já esteja atingindo uma taxa anualizada de 2,8% ao ano. Agora um dado sobre a nossa população. Os brasileiros estão vivendo mais. Em 2015, a expectativa de vida chegou a 75 anos, 5 meses e 26 dias. Um aumento de 3 meses e meio em relação a 2014. As informações foram divulgadas hoje pelo IBGE. Marido Rosário tem 60 anos e não deixa de se cuidar. Faço exames anualmente e pratico exercício físico de segunda a sexta. A aposentada investe em qualidade de vida para chegar, segundo ela, pelo menos aos 90 anos. Eu acho que está vivendo mais. O que mudou muito é assistência médica, alimentação adequada, prática de exercícios físicos e por aí vai, né? Os cuidados que antigamente não se tinha, né? Antigamente se morria muito cedo, nem sabia do que. Hábitos como o de Dona Maria do Rosário estão entre os fatores que ajudam a melhorar a condição de vida dos brasileiros e reflete na longevidade. Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que a expectativa média de vida da nossa população tem crescido nos últimos anos. Em 2015, chegou a 75 anos, 5 meses e 26 dias. 3 meses e 14 dias a mais em relação a 2014. No ano passado, os homens viviam em média 72 anos. Já as mulheres têm a expectativa de viver quase 7 anos mais e chegar aos 79 anos de idade. Quem nasceu em 1940 esperava viver pouco mais de 45 anos. Em 2015, a expectativa de vida passou para mais de 75 anos, ou seja, hoje o brasileiro vive 30 anos a mais. O coritibano Luiz não liga muito para as estatísticas e espera viver bem mais do que as projeções oficiais. Sempre estou fazendo check-up médico, uma vez por ano e tudo, sempre estou cuidando. Espero que chegue pelo menos aos 90. Ciência e tecnologia em 25 estandes de agências, empresas estatais e organizações sociais. Em uma feira em Brasília, o visitante vai conhecer um pouco da Agência Espacial Brasileira, como o veículo de sondagem Booster 30. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações quer aproximar as pessoas da ciência. Fazer um foguete com água, garrafas PET e papelão e ainda conseguir lançá-lo a mais de 100 metros de altura. Parece brincadeira, mas aqui na exposição Mundo MC TIC, no estande da Agência Espacial Brasileira, isso é realidade. O Pedro, de 9 anos, construiu seu próprio foguete e ficou muito orgulhoso com o resultado. O mais legal dele é que dá para você fazer ele em casa. Qualquer um pode fazer. Você só precisa de garrafa PET, com ou sem tampa, papelão. Outra atração do evento são esses estandes de realidade virtual. Aqui nesse, por exemplo, com esses óculos é possível fazer um sobrevoo na cidade do Rio de Janeiro sem sair do lugar. A sensação aqui mesmo é muito real. A única contraindicação é para quem tem medo de altura. E ver o Rio de Janeiro e o Jesus Cristo de perto, de alto, dá um pouco fim na barriga, mas é tudo de bom. Essa é a primeira edição da feira organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. São 25 estandes de institutos e entidades vinculadas ao Ministério. A ideia é aproximar a ciência das pessoas. A gente quer desmitificar todo esse processo de aprendizagem, facilitar, mostrar as aplicações práticas da física, da química, da biologia, da geografia, enfim, dos diversos campos de estudo que a gente tem no Brasil. O Guilherme aproveitou a exposição para vestir uma roupa de astronauta. Agora só está faltando uma coisa para ele conseguir realizar o sonho de ir para o espaço. Eu tenho vontade de ser astronauta, pelo menos por um dia. Vamos voltar a falar agora do acidente aéreo que matou 71 pessoas, entre jogadores integrantes da comissão técnica do time da Chapecoense, além de jornalistas e a tripulação do voo. O acidente foi na Colômbia na madrugada da última terça-feira. O embaixador do Brasil na Colômbia conversou hoje com a nossa equipe sobre o transporte dos corpos. Em princípio, esse é um voo que demora 12 horas. São 4 horas, 4 horas e meia daqui até Manaus. É necessário uma parada técnica de cerca de 1 hora ou 1 hora e meia. E daí são 6 horas para Chapecó. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR no dia. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.